Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer mais uma parte aqui da Vila Camilópolis em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora no nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo. Ajude o nosso canal se inscrevendo. Deixe seu like e aperte o síntese porque vamos começar agora aqui na rua Rio Claro. Então estamos aqui pra cima hoje, pertinho na região dos prédinhos do Inocope. E vamos dar uma exploradinha aqui nessa região. Vamos lá, pessoal. Começando aqui nesta parte bem tratada e bonita aqui da rua Rio Claro e já vamos entrando em ruas locais. Então saindo da rua Rio Claro, Nerino Silva, rua Nerino Silva. Então vamos dar uma voltinha aqui. Essas são ruas em formato DU, como vocês vão notar aí. Vai ter uma curvinha, aqui é mão dupla, então eu vou mais devagar, né? Vai que vem alguém aí no sentido contrário. É bem residencial, né? Bem tranquilo, como vocês podem notar aí. Então vamos explorando aí esta parte da Vila Camilópolis. Segundo o novo ordenamento municipal, o bairro vem até aqui pra cima. Tem a divisa lá embaixo, tem a divisa de município, né? Santo André e São Paulo. Olha que pracinha bem cuidada, né? Muito bacana. Então vamos... nós demos a voltinha aqui e agora nós vamos prosseguir um pouquinho aqui pra frente. Na rua Rio Claro, que é aqui. Aqui tem uns edifícios aqui, uma curva acentuada à esquerda. Então sempre cuidado aí, né? Pra não vir em alta velocidade, principalmente em dias de chuva, né? E vamos lá. Então a rua Rio Claro segue pra lá e nós vamos explorar essa parte aqui de cima hoje que vai ser o nosso foco. Então vamos lá. Aqui, rua Orlando Silva. Então vamos seguindo pela... nós vamos percorrer aqui toda a rua Orlando Silva. Aqui o asfalto tá novinho, gostei de ver, hein? Gostei de ver, porque na cidade inteira aí, geralmente a gente tem tido aí qualidade de asfalto não muito legal. Mas pouco a pouco acredito aí que o poder público vá corrigindo, né? E aqui como podemos notar, um trecho bem residencial, uma rua bem larga, né? Olha que bacana. Tranquilidade. Estamos no dia de semana e o movimento aqui tá tranquilo, só em movimento local mesmo, né? Então vamos entrar aqui neste trecho aqui nesta rua. Aqui, rua Jorge Veiga. Então após a baixada ali, ali pra baixo, depois dessas árvores, aí que tem a divisa de município. E aqui estamos no lado de Santo André, na rua Jorge Veiga. Olha a curvinha aqui. Olha, mais uma outra curva acentuada aqui. Agora a rua Rio Claro novamente. Olha só essa praça aqui, pessoal. Ah, não, nós vamos dar uma voltinha, né? Nós vamos dar uma voltinha nessa praça. Que praça bem cuidada. Deixa eu ver se não tem ninguém atrás, vou virar aqui pra vocês verem. Olha só, bem cuidadinho, hein? Bem, bastante verde aqui. Deixa eu dar uma resinha. Depois eu vou pegar o nome da praça que eu já peço com... Ah, deu sim, ó. Praça Lupicínio Rodrigues Silva. Ele demorou um pouquinho, mas deu aí a... Citou o nome da praça. Legal, hein? Olha lá, puramente residencial aqui. Não tô notando nem aqueles edifícios de dois andares, né? Só casas e sobradas, né? Casas e... Algumas assobradadas aí também. Olha, bacana, hein? Tipo, dá uma... Uma pequena aqui... Uma viradinha de novo aqui pra vocês verem. Olha a pracinha aí, ó. Que legal, hein? Então, praça Lupicínio Rodrigues Silva. É, pessoal, é a Vila Camilópolis, hein? A gente é obrigado aqui a entrar à esquerda por conta da força da sinalização aí, né? Então, vamos voltar aqui à rua Rio Claro. Aqui foi o ponto de partida do nosso vídeo e podemos entrar aqui nesta rua. Rua Maria Vidal. Olha que rua bem larga, hein? Bacana isso. Também puramente residencial. E aí, hoje, nós estamos nesse dia ensolarado, o que ajuda bastante aí na qualidade das imagens, né? Porque o dia ensolarado, ele deixa tudo bem mais nítido. Então, vamos entrar aqui na rua Orlando Silva. Acho que tem um carro de autoescola aqui. É, então o pessoal tá fazendo aula. Boa sorte. Bem-vindo ao trânsito maluco. Que eu sempre falo, né? Que sejam bons motoristas aí no futuro, né? Então, vamos lá. Voltamos aqui à rua Orlando Silva. Temos uma travessa aqui pra direita, hein? Ou seja, vamos percorrê-la. Vamos saindo da rua Orlando Silva. Rua Almir Ribeiro. Aqui já é um pouquinho mais estreita. Olha só. Temos mais uma praça aqui, hein? Olha aí. Vamos contemplar a praça? Olha lá. Não tem ninguém atrás. A gente consegue parar e virar o carro pra contemplar a praça. Vamos dar uma voltinha na praça aqui? Ah, já estamos aqui mesmo. Praça Gilda de Abreu. Então, vamos entrar aqui na praça Gilda, né? Vamos percorrer a praça Gilda de Abreu. Olha o pessoal fazendo aula aí de autoescola. É, aqui é muito tranquilo. Rua Silvinha Teles. Aqui é esse trecho, né? A gente tá. Ah, vamos lá. Volta na praça, né? Pô, a pracinha aí, ó. Muito bem cuidada. Extremamente residencial. Parece que dá a sensação de que estamos numa cidade interior aqui. É muito tranquilo. É uma cidade como Santo André, que tem bastante gente. Olha que bonita a praça aqui. Bem congestionada e tal. Aí a gente vem aqui em pleno dia de semana. Tá tudo tranquilo. Então, é muito gostoso, né? Então, demos uma volta aqui na praça... Na praça Gilda de Abreu. Tem uma rua aqui pra direita que nós vamos subir. Então, vou pegar a Silvinha Teles aqui. Deixa eu dar certo aqui, porque tinha um carro atrás. Nós vamos percorrer a Silvinha Teles ali, fazer a curva ali na frente. Após a volta aqui na praça Gilda de Abreu. Natalina Guaga, Vila Camilópolis. É um bairro enorme de Santo André, né? É uma cidade praticamente. Tem uma curvinha aqui mais fechada. Então, rua Silvinha Teles. Agora, agora nós vamos pegar aqui a Orlando Silva. Nós vamos pro lado de lá, que tem umas ruazinhas ali dos prédinhos do Inocop. Nós vamos dar uma explorada lá. Não vai escapar não, hein? Não vai escapar não. Então, vamos lá. Então, rua Orlando Silva. A gente dá uma exploradinha ali nos prédinhos do Inocop. Deixa eu ver como é que a gente vai acessar aqui pela Jorge Viga. Deixa eu ver aqui. É, acho que pra cá dá pra gente fazer. Vamos ver. Quero dar uma explorada assim, mais completa, se possível, né? Então, rua Jorge Viga, aqui. Aí nós vamos entrar aqui. Olha o buraco aqui. Opa, tem que passar reto aqui, hein? Senão eu caio aí. Assim, ó. Passar reto e vira. São as artimanhas aí pra gente escapar dos buracos que surgem. Então, rua Silvinha Teles. Eu acho que aqui é uma rua sem saída. Os prédinhos do Inocop aos quais me referi. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. É, vamos entrar aqui. Vamos lá. É uma rua sem saída, ó. Tá vendo? Ó, acesso A. É, vamos entrar aqui. Então, rua Abel Ferreira. Aí depois eu vou entrar ali. Nós vamos... Eu vou dar a volta, nós vamos entrar pro lado de lá. Porque, ó, tem a escada ali. Então, rua Abel Ferreira. Nós vamos voltar aqui pra Silvinha Teles. Eu acho que tem uma rua ali pra baixo que a gente consegue acessar. Aí os prédinhos do Inocop. Nossa, tem bastante carro de autoescola aqui, né? Que bacana. Escola Professor Gabriel Gonçalves. Escola Estadual, ó lá. Programa de Ensino Integral. Agora sim, aqui a gente vai conseguir, ó. Rua Ciro Monteiro. Como vocês puderam notar aí, né? Ó, os prédinhos do Inocop aqui. Chegamos na região. É, pessoal. Estamos contemplando tudo aqui. Então, vamos até ali embaixo. Tô vendo bastante anúncio de venda e aluga, hein? Então, quem estiver precisando aí, querendo um imóvel nesta região, dá aí a dica. Rua Ciro Monteiro. Então, nós estamos explorando em detalhes aqui. Agora, voltando aqui na rua Ciro Monteiro. Vai ter mais uma rua aqui pra esquerda. Vamos pegar? Então, estamos bem no núcleo aqui dos prédinhos do Inocop pela rua Jaime Costa, Vila Camilópolis. Vamos até ali. Vamos lá. Então, rua Jaime Costa. Aqui as ruas são bem estreitinhas e muito locais. Então, a gente dá uma geral aqui. Já regressa. Ó, fim da linha. Acabou. Olha lá. Bem local, tá vendo? Até as garagens aí, só. Então, rua Jaime Costa. Vamos dar uma rezinha aqui. Retornando aqui na rua Jaime Costa. Então, estamos andando bem aqui no núcleo dos prédinhos, né? Do Inocop. Deixa eu ver se tem mais alguma rua. Rua A, né? Mas agora já tem nome oficial aí. Acho que é como elas eram o Ociro Monteiro. Vamos entrar aqui. É, pessoal. Estamos explorando toda a região aqui. Que detalhes. Não está escapando praticamente nada aí. Aqui. Olha lá. A Valdir Azevedo. Rua Valdir Azevedo, Vila Camilópolis. Vamos entrar? Vamos entrar. Aí. E vamos até lá embaixo. Vamos ver se a gente consegue fazer a manobra de retorno aí, hein? Com facilidade, hein? Vamos ver? Então, rua Valdir Azevedo. É, tem sim. Olha que fácil de fazer o retorno aqui. Prontinho. Fizemos o retorno aqui na Valdir Azevedo. Tem uma escadaria ali que a gente pegou agora mais para o meio do vídeo. Nós pegamos a escadaria ali, ó. Por isso que tivemos que dar toda essa voltinha. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer? Ixi, ali é contramão. Então, aqui rua Apagando Sobrinho é contramão. Ixi, nós vamos ter que dar muita volta. Não, não. Vamos fazer uma manobrinha aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém. A gente consegue fazer. Eu vou fazer um balão. Então, vamos voltar aqui para lá Apagando Sobrinho. A gente sobe ali e tem ali para baixo um trechinho da Silvinha Teles para a gente percorrer ainda. E aí sim, a gente vai poder encerrar esta parte aqui da Vila Camilópolis com chave de ouro. Então, percorremos aqui a rua Apagando Sobrinho. Agora sim, olha lá. O Assiro Monteiro, que nós viemos por aqui. Nós entramos aqui na regiãozinha do Inocope pela Assiro Monteiro. E aí nós vamos pegar um trechinho aqui da Silvinha Teles que está faltando percorrer. E tem uma travessinha ali embaixo que eu vou incluir nesta parte. Atenção para esta curva aqui. Ela é bem perigosa, viu? Nos dois sentidos. Rua Silvinha Teles aqui. Falei, aí vem ônibus. A gente tem que se entender aí. Bom, aguardamos o ônibus aí passar que ele teve uma certa dificuldade. Está faltando uma travessinha. Nós vamos incluí-la nesta parte, como eu disse. E aí sim, nós podemos encerrar esta parte da Vila Camilópolis com chave de ouro. Então, vamos lá? Minha subida aqui é pesadinha, hein? Esse trechinho aqui. Então, vamos lá. Aí nós vamos entrar num trecho aqui da Rua Laureano. Olha lá, Vila Camilópolis. E aí eu quero pegar a travessinha que está faltando, que é aqui à esquerda. Inclusive, no finalzinho dela ali vai ter um trecho bem íngreme, pelo que eu me lembro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. nessa. Um forte abraço a todos e fui!